Olá gente, tudo bem? Como estão vocês? Espero que todos estejam bem, agradecendo desde já os meus inscritos e inscritas que o grupo aí tem aumentado, muitas pessoas têm enviado perguntas e eu não respondi, estou respondendo agora algumas também inclusive alguns eu respondo já lá no Instagram também, mas a maioria, as que são, que requer um tempo maior eu coloco aqui no Youtube, no canal aqui para a gente discutir um pouco, essa série é a série Vamos Psicologar se você gosta desse tipo de conteúdo sobre psicologia para estudantes de psicologia e para afins, aquelas pessoas que têm simpatia sobre área vou pedir a você assistir, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações se você não é inscrito o assunto é o seguinte, o que é que eu preciso fazer para fazer o meu registro no CRP, como eu consigo fazer o registro de CRP? vou explicar algumas coisas aqui, bem simples, bem básica para vocês entenderem e saber tudo direitinho para quando você for fazer a sua inscrição agora nesse momento de período de pandemia e você tem que fazer online primeira coisa, separar os documentos, eu já fiz um vídeo falando sobre documentação muito importante toda a sua documentação nesse momento é necessário você colocar em PDF inclusive tem até aplicativos aí que vocês podem fazer a digitalização para quem vai imprimir, pode imprimir, se tiver impressora melhor ainda inclusive eu conselho vocês terem impressora aí com o scanner aí, a laser para vocês fazerem sua digitalização e também sua impressão também fazer quantas você quiser para você assinar os documentos do CRP Conselho Regional de Psicologia da sua região então vamos pensar, você vai fazer agora sua inscrição de Conselho Regional de Psicologia na sua região o que você precisa fazer? Reunir documento de RG, CPF, título com os dois últimos momentos que você prestou o seu exercício em voltar, isso que eu quero dizer, por exemplo, se você ficou os dois turnos e nenhum dos turnos foi para o segundo turno, você tira o primeiro e o anterior e coloca lá junto do título e faz a sua digitalização para enviar coloca tudo juntinho ali outros documentos reservista, se você é homem, reservista se você é mulher, não precisa aí o que você vai precisar também? seu diploma, você faz via diploma você vai ter três formulários que esses formulários são para você um, que é onde você vai declarar a sua documentação completa a outra é em relação a pagamento e a outra é para você colocar as suas informações gerais e na outra segunda parte, que eu vou colocar aqui no vídeo vou colocar assim, cada parte eu vou colocar aqui no vídeo bem separado mas essas duas partes, ela vem num PDF único que você vai baixar, ela vai vir logo ela está em azul mas é uma para você colocar seus dados pessoais e gerais e a outra é para você colocar os dados de onde foi feito o diploma inclusive, se a sua faculdade não faz ela certamente vai requisitar uma outra instituição para fazer a validação deste documento de diploma muito simples, já percebeu? então você fez a digitalização desses documentos duas fotos, três por quatro coloca ali digitalizado também fazer o envio, que você já preencheu tudo ali tudo certinho você pega e envia tudo no mesmo PDF e aí você pode juntar, tem um aplicativo no site que você pode fazer isso também então gente, esses são os documentos viu que são os documentos gerais seus e um da faculdade não precisa certidão nascimento não precisa essa parte não nem histórico escolar que é somente o diploma que você concluiu e as informações que você vai precisar caso você tenha alguma dúvida corre para mim vai lá, conversa comigo no Instagram manda sua dúvida ou então você pode colocar sua dúvida aqui mesmo para que eu possa te responder então se você gostou, deixa o seu like compartilhe também comente o que eu falei para vocês comentarem e também se inscreva se você não é inscrito e ative as notificações eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo gentil fui tchau